Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal Do Ré Me Pathy e aqui nesse canal você encontra muitas brincadeiras musicais e histórias cantadas, dicas de musicalização. Fica aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e já curte esse vídeo para nos ajudar. Hoje eu trouxe para vocês uma canção do álbum Do Ré Me Pathy de 2011. É uma canção que faz parte de um projeto de composição com as crianças. Na época que essa música foi composta, o urso panda era um personagem que encantava as crianças e até hoje, né? Eles são animais encantadores. Então nós vamos aproveitar essa curiosidade das crianças para marcar esse ritmo envolvente e também eu vou dar a dica de um instrumento no meio da canção aí para vocês construírem com as crianças. Lembrando que todas as canções do Ré Me Pathy estão para baixar lá no meu curso de musicalização online para educadores. Lá tem muitas brincadeiras exclusivas, dicas de planejamento, músicas para baixar. São mais de 90 áudios para baixar. Espero vocês lá. Vou deixar o link aqui nas descrições para vocês darem uma olhadinha. Vamos fazer um passeio na floresta com o urso panda. O urso panda na floresta come bambu de montão Ele tem muitos amigos, ele é forte e grandão Na floresta ele anda, é o urso panda Na floresta ele anda, é o urso panda Urso panda na floresta, branco e preto é a sua cor Muito grande é seu tamanho e não gosta de calor Na floresta ele anda, é o urso panda Na floresta ele anda, é o urso panda Urso panda na floresta come bambu de montão Ele tem muitos amigos, ele é forte e grandão Na floresta ele anda, é o urso panda Na floresta ele anda, é o urso panda Urso panda na floresta, branco e preto é a sua cor Muito grande é seu tamanho e não gosta de calor Na floresta ele anda, é o urso panda Na floresta ele anda, é o urso panda Na floresta ele anda, é o urso panda E é o urso panda Tchau.